Olá, meu nome é Marcos Drummond, você está no meu canal do YouTube, e está prestes a assistir mais um dos meus vídeos, espero que goste do conteúdo, mas antes, não se esquece de se inscrever, compartilhar e deixar aquele like no vídeo que vai assistir, aqui ao lado está nosso perfil do Instagram, espero que goste, e até o próximo vídeo, até mais. Olá, amantes da simulação, amantes dos bons jogos, sou Marcos Drummond, sejam muito bem-vindos, só um segundinho. Olá, simulação-lovers, e lovers of good games, eu sou Marcos Drummond, eu sou do Brasil, esse é um T908, a Kenworth, a Kenworth, a Kenworth, a Kenworth, a Kenworth, made by rta-modes.com, e above these trailers, uh, was made, uh, by rta2, I will share with you the rta link, and, uh, directly, uh, trick mode link, ok, I'm using a map, our team reformer map, we are on the Mexico, it's an amazing map, look at this, a lot of cities, new cities, and, uh, some changes in California, Arizona, and Nevada, ok, if you can, uh, can be a patron, can, can, uh, donate to reformer map, uh, five bucks, you, you, you receive, uh, uh, always a beta map, this map includes, uh, new areas, and zones, and streets, and roads, and you can use it, use first, ok, and for, uh, you can donate to, for rta-modes.com, ok, two, uh, one, two, three, four, let's go, let's go the trip, guys, sorry, my poor English, hora de pegar a estrada, então vamos lá, galera, bom, estamos usando aqui o mod da, o mod da RTA, né, os dois trailers, vocês viram aí, são da RTA também, tá, e, e, e a gente tá usando o mapa, reforma, a gente tá no México, esse mapa, reforma, ele altera algumas regiões da Califórnia, de Nevada, é, do Arizona, do Nevada e da Califórnia, é, e inclui o México, né, aí eu falei que se vocês puderem, né, cinco dólares doar, cinco dólares para o projeto reforma, vocês vão receber o mapa beta, que é o que eu tô usando, é, eu ainda não descobri qual que é a região, desculpe a ignorância, mas, a região mexicana, né, que ele tem a mais, ou nos Estados Unidos, que seja, é, então não posso falar, mas, é, o projeto continua, tá, e aí você, com esses cinco dólares, você vai receber sempre o beta, tá, o Ebelin vai te mandar sempre o e-mail com as instruções, pra baixar ali o mapa, tá bom, a ordem, mas, como vocês já puderam ver em vídeos anteriores, nós vamos acompanhar, é, sempre esses mapas agora, né, RTA, ó, é, reforma, MTS, aliás, do RTS, aliás, do RTS eu tenho até que fazer, o RTS, aliás, do 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 RTS, E a RTA e a former team, thank you for trusting my job, some kind of things will never change, the small channels will not receive support for the game developers, it's sad, at least, thanks God, exists you guys, you gave to me a new content, something different to show, because the SCS content I show after, of course, the release, I show every city, every new city, I help with equipment, but it's not SCS content, it's sad, thank you, Oleg, thank you, RTA, thank you, Eblen, I receive for free, a lot of trucks, from RTA, and, I cannot say thank you, just say thank you, I cannot say more than thank you, thanks a lot guys, and now I receive a beta, a reformer map beta, from Eblen, I cannot say more than thank you, for you two, thank you guys, thank you for, thank you for, thank you for, gave to me, some content, for, and I can show, and share, with, another people, maybe these people, maybe these people, doesn't know, nothing, about you guys, and I can help, something, thank you, I cannot say this in Portuguese, but, I can say English, so a gente está aqui, né, com o T908, da Kenworth, mod da RTA, estamos usando aqui, o mod da, o mapa, no caso, estamos dirigindo no mapa reforma, que é um mapa maravilhoso, muito bonito, recomendo demais, os truques da RTA, também, se você, eu tenho, acho que oito, vai, vejam, vejam os vídeos, eu já usei, seja nessa série, seja na série 100%, eu já usei todos os truques, então vejam, se de repente vocês agradam, de algum, né, é um investimento caro, eu sei, geralmente são 20 dólares, mas eles fazem promoções, eu sei que não é fácil, mas pelo menos eu, eu trago para vocês verem aqui, em português, né, o conteúdo de fora, aqui, o que importa, o que interessa, é o que a gente está mostrando, né, é isso que interessa, nós chegamos a 945, tinha chegado a 946 inscritos, eu acho que a gente não deve passar disso, muito obrigado a todos, né, que puderam se inscrever, que quiseram se inscrever, é, valeu demais, né, isso aqui é um tratamento para mim, né, então, eu não tenho grandes expectativas, foi subindo, foi chegando a tal ponto, né, aqui atrás desse computador eu ainda consigo mandar e-mails em inglês, é, ser uma pessoa que eu não sou fora, fora daqui, né, é, a gente é maltratado pelo empregador, pelo NSS, é, o banco que a gente vai receber, tenta tirar dinheiro, todo mundo, todo, ninguém quer ajudar, realmente ninguém, ninguém, ninguém chega para você e pergunta, já afastou antes? Você precisa de ajuda com alguma documentação? eu não tenho ninguém para me ajudar fisicamente, sabe, para vir aqui, vamos lá, por que você está precisando de ajuda? é, eu tenho que me virar, é, graças a Deus eu tenho simuladores, eu gosto de jogos, jogos, né, eu ainda saio da cama por causa disso, nem lavar meu carro, que é uma das coisas que eu gostava, já não faço mais, eu rezo todos os dias que pelo menos eu tenho alguma coisa para sair de casa, sair da cama, né, porque a vontade, a gente senta aqui, fica uma horinha, já, já quer ir embora, é, é uma doença que eu não desejo para ninguém, nosso peito fica doendo o tempo todo, né, agora, agora falam de saúde, de saúde mental por causa da Simone Biles, né, da mesma forma que existe um selo verde, né, deveria se ter um selo branco, né, empresas que cuidam dos seus funcionários, a empresa que você vai trabalhar nela e ela não te destrói, dia após dia, né, para muitas pessoas, né, quem tem a depressão, ela não pode se divertir, né, eu direto, quando eu tô feliz, eu me sinto culpado, sabe, a coisa que eu falo com vocês é, é, deu fome, vá comer, cuide do seu organismo, não deixe de tomar água, não deixe, é uma hora de almoço, não trabalhe, não se preocupe, saiu na sexta-feira, não pensa no serviço, depois disso, só na segunda-feira, na hora que você entrar. Para vocês terem ideia, eu mandei dois e-mails ontem, para a empresa onde eu trabalho, né, eu tô afastado, né, mandei para o RH da empresa mesmo, um para reclamar do, anteontem, né, anteontem, não sei, um para o RH era referente, porque eu questionei, porque eu tinha um valor a devolver, e aí eu procurei saber do valor, né, adivinha qual dos dois e-mails que eles, o segundo e-mail era querendo pagar, confirmando se o valor era aquele, adivinha qual dos dois e-mails a empresa respondeu, só o e-mail de pagar. Triste, né, eu achava que não ia acontecer comigo também, o que eu tô falando, as pessoas falavam que é só uma matrícula, eu não importava, hoje eu vejo, eu vejo que é verdade, ninguém se importa. Eu acho que realmente eu devia sumir da face da terra, eu não sou uma pessoa normal. dar um exemplo pra vocês, não é de bondade, não, mas, é, como é que a gente é diferente aqui no canal, né, pra quem não sabe, eu sou tradutor do Truksbook, né, o Truksbook é um ranking, né, e eu tinha muito volume de serviço nos primeiros anos, talvez no primeiro ano, e hoje eu tenho muito pouco, né, e mesmo assim eu ganho, eu ganho beta, eu ganho premium, né, eu acho que o premium são 20 euros, não sei. Aí, eu fiquei pensando, né, como é que eu poderia, algumas pessoas andaram me perguntando, né, o que que eram esses números aí, que eu tenho, o que que é isso e tal. Aí eu fiquei pensando, né, pra não ficar respondendo no Truksbook e tal, o que que eu poderia fazer, né. Aí eu fui lá pro proprietário, pedi autorização, né, não me pagam nada, apenas em troca. Poderia não fazer, sabe, mas as pessoas não são assim. Atenção, não ultrapasse a velocidade limite. Será que esse mundo que a gente vive tá perdido? As pessoas só querem se dar bem. Por isso que eu, eu sempre acho, quando sobe o número de inscritos, eu acho que acabou, não vai mais, né, agora chegou em 946, agora já caiu. Então, isso me dá um pouco mais de certeza que realmente, né, o canal chegou no limite e tal. Foi bom sonhar. É, não vou parar de fazer vídeo por causa disso, porque isso é um tratamento, é uma forma de me ocupar. mas a gente só vê aí, e muito disso é culpa de vocês, esses dias eu recebi um relato de uma pessoa falando que em um lugar aí, as pessoas ficam assistindo e incentivando discussões, as pessoas falarem bobagem em lives, ficam dando dinheiro. Não é pra mim, não, mas acho que as pessoas deviam se preocupar mais com ter amor com o próximo. é uma palavra chamada empatia, né, que se colocaram no lugar do outro. Muita gente fica atrás do computador, se sente protegido, né. Eu, um dia, vou contar pra vocês uma história, não sei se vocês se lembram do que eu falava que se chegasse a mil eu ia ter uma surpresa pra dar pra vocês, mas eu não a terei mais. Depois eu vou explicar pra vocês e aí vocês me dizem se é um absurdo ou não. Eu achei total absurdo, mas é o que eu falo, né. Se depender do desenvolvedor de jogos vai ficar sempre na mão das mesmas pessoas. Aí essas pessoas às vezes não tem conteúdo, fazem barracos pra ganhar view. Eu, se Deus quiser, espero não me deparar com nenhuma dessas pessoas, fazer... Espero que ninguém... Já teve um caso, né, de uma pessoa vir falar mal de um conteúdo meu e elogiar o conteúdo de outro canal. Eu não deixo citarem também nem negativamente nem positivamente. Eu não faço propaganda pra ninguém. Ninguém faz propaganda pra mim. O Truksbook não me divulga. Eu aqui estou apenas agradecendo. Agradecendo não. Como eu acho que eu sou pago, estou colocando ali a reforma me deu o mapa, o RTA me dá os mods, né. A Tobe gostou do nosso conteúdo mesmo sem a gente ter nada deles. que eu estou Não se preocupe, mas... não se preocupe, Não se preocupe, Não se preocupe. Eu voltando a falar do trabalho. Eu graças a Deus achei que a pessoa pode ser hipócrita, falsa comigo no telefone, não importa, mas ela me deu certa atenção, carinho, acredita nas coisas que a gente fala, ela me encorajou, manda e-mail para o RH mesmo da empresa, ela não é assim, você vai ver. E aí eu mostrei para ela, é assim sim, eles não estão nem aí para a gente. Pedem um documento, não pergunto se você está bem, são só mensagens disparadas. Ah, mas é muita gente, é muita gente, então tem dois problemas, tem muita gente afastada e tem pouca gente que trabalha no RH, é totalmente desumano. Desumano? Desumano? vam Não estou reclamando, mas é frustrante, eu trabalho pra caramba, eu incomodo muita gente nos discórdios, eu posto os meus vídeos, na época da Iberia, que eu postei, gosto de falar, eu postei 49 vídeos em dois dias e meio, um sacrifício, perdi um monte de inscrito, mas em compensação ganhei outros. Então a gente trabalha duro, né, e posta vídeo direto de vários jogos. Eu, de verdade, se eu conseguir me sustentar com isso aqui, e tirar minha mulher do serviço, pra ela cuidar pra mim da mídia social, o que sobrar, pessoal, eu quero fazer, não é ganhar jabá pra poder fazer propaganda, não, não é isso, não. Se tiver isso, eu vou falar, né, oferecimento de tal e tal, mas quando eu falar que eu, sabe, eu quero pegar o meu computador, que eu fiz aí o unboxing, né, agora eu vi que a Dell vai fazer o unboxing de um notebook, sabe, não mandaram nenhum obrigado, não falei mal do equipamento deles em momento algum, apenas na avaliação fiz uma observação, duas observações, né, pra ter um SSD maior e colocar mais 8 GB de memória, né, são coisas que eu vou comprar, né, com a própria Dell, o que seja, não falaram nada, cara. E assim, eu não vou falar que teve gente que comprou o computador por minha causa, mas é legal você ter pessoas que vêm ao canal e agradecem, porque você insinua elas a usarem uma ferramenta da própria Dell, né, prepara-se para virar a esquerda, vire à esquerda, no dia de um rapaz, esses tempos atrás, eu procurei alguns donos de empresa, devem ser mais do Eurotruc, essas empresas, né, aí o rapaz falou comigo, disse assim, ah, falando da empresa dele, né, que a empresa dele é diferente, que não sei o que, não sei se ele achou que eu estava procurando empresa, não, eu quero só espaço para divulgar o meu trabalho, não quero competir com ninguém, não disputo nada com ninguém, não tem nada contra ninguém, eu vi lacunas de outros canais, e eu resolvi que eu poderia aproveitar isso, apenas isso, mais nada, mas eu não falo mal dos outros canais, e aí a pessoa veio falar comigo que os meus vídeos eram sem graça, que ele queria me oferecer oportunidade de que os meus vídeos fossem mais engraçados, para quem já conhece o canal, né, e eu falei, olha, a minha preocupação não é em divertir as pessoas, é em exibir o mod, a atração não sou eu, eu não quero que ninguém venha aqui para stalkear, valeu pessoal, depois a gente continua esse papo aí, falo demais mesmo, tudo de bom, valeu, falou! Oi, estou aqui novamente, gostaria de saber o que achou do vídeo, então comente no vídeo, pois sua opinião é muito importante, se gostou compartilhe com os amigos, eu aguardo você no próximo vídeo, até mais! e aí